Pica-Pau Pica-Pau Adotivo Uma distribuição MCA Versão Brasileira BKS Puxa vida, que mansão enorme Mas onde já se viu? Senta aí, Brutus Olha um filézinho gostoso pra você Puxa, mas que beleza Precisa entrar nessa boca Ah, mas minha nossa Pobre Passadinho Você está muito dodói Oh, as minhas costas O meu disco entortou Meu bico de papagaio não fala mais E eu acho que eu estou com um bágua Oh, pobrezinho Eu vou levar você pra dentro Oh, eu estou muito machucado Puxa, acho que nunca mais vou poder andar E eu na flor da juventude Aí está Agora fique quietinho Que eu vou chamar o doutor Não, não Agora já é tarde demais Eu só quero uma comidinha antes de morrer Vou buscar uma coisa bem gostosa pra você A velha entrou fácil, fácil Não se mexa aqui não Eu te arrebento, viu cara Vai embora, vai Aqui está, Passadinho Oh, albiste Oh, o que que há, meu bem? É que no estado em que eu estou Eu preciso de um bife bem grande Pra manter as forças Oh, então vai estar bem Muito bem, aqui está Hum, que bom Cachorrinho que é ossinho? Iê, iê, iê Então vai lá buscarzinho Oi, oi, Brutus Pede aqui Ai, que vergonha, Brutus Põe isso no lugar Agora, seu passarinho descarado Você tem que pirar daqui Me solta, seu cachorro Epa, você fala Você é um cachorro falante Então vamos resolver um assunto Você é um cão e eu sou um pássaro Tem lugar suficiente pra nós dois Fique quieto Só tem lugar pra um de nós aqui E esse sou eu Cuidado com o primeiro degrau Oh, francamente O que está fazendo aqui fora? O Brutus me atirou pra fora E disse que era pra eu me mandar Que história é essa de você se mandar? Ele é um cachorro, não fala? Bem, vou pôr você na cama Imaginem só um cachorro falante Você deve estar com febre Oh, essa é a minha dor nas costas Se quiser alguma coisa Basta tocar a sineta Sim, senhora Vou lhe torcer o pescoço Agora deu fora daqui Seu cachorro malvado Ele disse que ia torcer o meu pescoço Sim, sim Ele é um cachorro malvado Pobrezinho Continua delirando Tenho que pegar aquela sineta Brutus Muito bem, Brutus Cuide bem do nosso passarinho Eu vou cuidar muito bem dele Ele está lá Vamos ver isto certo Espuma rápida Oi Ai, cachorro louco Cachorro louco Ah, cachorro louco Pobrezinho Não se preocupe Eu vou chamar a carrocinha Alô, é uma emergência Mande uma carrocinha pra cá É, 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 é Cachorro louco Pior que eu já vi É melhor cercar a minha casa E trazer uma camisa de força E não se esqueçam Tomem muito cuidado Brutus Põe o fastante pra fora Ah, mas que hospitalidade Eu tenho que inventar um novo truque Hum, cuidado com o cão Essa porcariazinha aí Não faz mal uma pulga Ah Olá, Lulu Não faz mal uma pulga 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 Não faz mal uma pulga